Música Diário de bordo Quantas horas aí? 12h54 Fugo 12h54 Fugo meio 15h54 Tá com a lela Música 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 E aí? Sexta-feira Tarde com o Deco Massagem de sono, áudio E aí galera Salve, salve Tamo indo aqui Que venido e quem é esse tempo? Isso aqui é Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Aqui em Sampa Tamo aí na missão aí Vai ser do caralho hoje Fazer o registro aí pra todo mundo acompanhar depois É nóis É o honro galera Minas Gerais Escote do Rio Branco É nóis Tamo junto Conexão Música Nóis Salve E aí galera São Paulo Pesado aqui Tira Tamo aqui Tamo indo lá pro show da áudio Aniversário do Maneva Fazer uma participação no show do Deco Que vai ser top de linha Vocês vão ver nos materiais A gente tava aqui agora Eu e o Tobias A gente tá até de boa aqui O Deco tava contando as histórias da letra da música dele pra gente A gente tava escutando aqui e sentindo qual que era a vibe Pesada Pensativa aqui Tocante A gente tá indo mais fácil Pesada 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 São Paulão Gigante Tamo aqui Partindo agora pra pegar um rango Logo mais Mandar um salve pra Angar Salve salve Angar Acabamos de entregar pro Thales do Maneva Um presentinho aí Que a galera Tiagão Isabela da loja Angar mandou Mandou pra ele E aí Sapa Comer 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 Não é não Comer né galera Que É uai Pesado Joe Galerinha Tendo uma manguinha aqui agora Na espera do show aqui já Tá por passagem de som Ó Tamo aqui com os Joe Galera concentrada Comer Comer Jantinho 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 Vai ficar sem jantinho Mandamos um pão de queijo Ó pode que nem parecido Vem pô Tem tipo Descid 까 Pega aqui ó Tá morrendo aqui não? Não Tá morrendo? Você tá morrendo? Você consegue mandar um rango? Pega aqui ó Se você for Sempre vou mandar um rango Pega aqui ó Tá morrendo aqui não? Isso mesmo Pega aqui ó Tá morrendo aqui não? E aí chegou no ambiente, né? Chama nóis, né? O reggae, algumas pessoas aqui já devem me conhecer A grande maioria não, mas eu só tô aqui Porque o Monega é uma banda foda pra caralho E os caras, eles pegam a união, tá ligado? Então esses caras, que é um nome de paixão, são meus irmãos Eu tô aqui porque os caras ajudam, ajudam caras menores Que nem eu, certo? Eu não tô vendo nem o que falar E o reggae me trouxe esses irmãos aqui Chega aí, galera da SoVibe! Faz barulho ótimo! Esses moleque aqui, eles têm reggae Faz barulho A lua Eu quero as mãos de vocês! Tá em cima da sopa da mão! Como é que é, São Paulo? Eu tenho de você em lua Que lindo demais! Faz pra você em lua A lua Obrigado! Lua Vem liga, vem liga, vem! Obrigado pela participação de todos O pessoal foi muito louco aí, ó A de o clube, família MG em peso aí É nóis, é nóis, é nóis Caralho, isso é pesado isso aí Minitex, minitex aqui, ó A gente tá salvando as paradas Não, o que não, faz cara de muito doido Alô Prado, não, Alô Prado, Alô Prado Não, cara, banho preto e branco Mano, foda, galera, é isso, é bom? Obrigado 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 Obrigado.